Fala aí pessoal, eu vi um vídeo do Chrome mostrando as 5 jogadas dele Eu resolvi também, achei muito legal, resolvi fazer um top 5 aí de jogadas aqui minha Até porque o canal cresceu recentemente e tem 2 anos aí que eu posto vídeos Então, eu posto, eu acho, quase 60 Clone Moments e Morida pessoal E com certeza eu não vi uma dessas jogadas aí Antes de falar, é só falar que a FD Academy aí está recrutando Eu só recuto pessoas para o Clone Fantasy Def lá da FD Academy Toda sexta-feira, a partir das 8 horas, eles vão estar fazendo o teste Só você vir aqui, no chat aqui, desligar a arroba It's for Killer Olha lá, vai aparecer, it's for Killer Aí você fala assim, eu quero o teste Ou o General, entendeu? O pessoal quer lá da FD Academy Então beleza, bora para o vídeo aí É, para começar o top 5 assim, entre aspas É, vai ser com, não com jogadas Mas vão ser, dois Clone Moments Que estão nessa colocação em quinta aí Que eu acho os dois muito foda Não vou mostrar tudo não, vou mostrar só o comecinho É, esse aqui foi um que eu fiz no final do ano de 2016 Só com a Dome praticamente, só jogadinha da hora, mano É, nessa época eu estava muito afiado no fuzil com essa arma aí Então é um Clone Moments que eu acho que vale a pena vocês assistirem aí Quem não assistiu É, eu vou estar deixando os links aí na descrição Igual eu falei, são muitos Clone Moments Então, vou dar uma direção Vocês podem assistir todos, mano Todos são muito legais, mas Para quem não assistiu Outra aí que é o meu preferido Cara, que eu tenho 66 no Clone Moments Só que não são todos meus não Que é o meu preferido Na época, essa época foi a época que eu estava jogando melhor de médico Foi a época que eu estava com mais skill de médico De noção de jogo Eu jogava de Celtic contra os carinha de Fabarm e tudo E igual o Trator, mano Eu assistava muito, cara Nessa época eu estava jogando muito bem Só contra Clambon também Eu estava treinando nessa época aí com o Device Com o Simba Com o Luan Então eu estava com uma skill muito bacana de Celtic aí Eu vou também estar deixando o link na descrição Se o Clone Moments já pegou mil likes Cara, eu acho que foi o primeiro a pegar mil likes Fiquei muito feliz Mas também esse mereceu, velho Então é isso aí, pessoal Então agora vamos para jogadas mesmo, né Então aqui foi em quinto lugar Estou deixando o link aí na descrição Mas para quem quiser, mano Só vem cá na playlist aqui Que tem só o Clone Moments de Filé Da hora pra caramba Também se inscreva no canal aí, pessoal Vamos chegar a 17k de inscritos aí Que está quase Temos aqui em quarto Uma jogadinha ocasional Que representa outras jogadas Que eu estava muito bom de Mateba Foi um 4kzinho de Mateba Que eu fiz aí Sobrou só eu ali Consegui Não conseguimos ganhar um round Mas consegui desenrolar bem ali na Mateba Recei o Pineis Lembro que depois eu e o Pineis Deu uma treta no caralho No CF aí Que eu fiquei puto com a Com a noção que ele estava tendo ali Estava falando demais E deu uma tretinha Então esse aí foi o Quarto colocado aí, galerinha Esse Clone Moments também Que ficou filé, tá Foda pra caralho Especial de 2k de inscritos Então tá aí pessoal Vou estar deixando todos os links desses aí Na descrição Na ordem Pra quem quiser assistir novamente Vale muito a pena Então é isso aí Em terceiro lugar São duas jogadas Que são características minhas Quando eu estou de fússio Jogando na Palace Que é rushando na casa alta Vou mostrar aí Esse Clone Moments aqui Também ficou legal pra caralho É a próxima jogada aqui E foi contra a Keep Call Eu rushei direto ali Que eu sei que eu chego primeiro Consegui matar o time inteiro Infelizmente Eu não consegui matar o médico de HS Mas foi uma jogada bacana pra caramba Uma jogada mais recente aí E ela é a mesma jogada O Pino até fala pra eu não rushar Mas eu vou lá e falo Eu até falo pra ele Que dá pra rushar assim Deixa eu pegar ela aqui Aqui ó Ele até fala que não rusha não Olha lá Ele fala Não é que eu chego outro Essa aí eu sei Que eu sempre vou chegar antes Dependendo ali do meu respawn Aí eu rusho E acabou Acabou que eu consegui matar também Os quatro novamente Foi uma jogada muito bacana É Então vamos lá Agora a quarta jogada Essa jogada aqui é old Tem cerca de dois anos Essa jogada eu coloquei No meu primeiro Clone War Moment Tava jogado Olha Escuta a voz do Device A voz do Device Não era tão Fina igual Tem uns bicho que tá mais fina ainda Mas eu sabia Que ia ter um médico Ali na esquerda Eu até falei E a minha intenção ali Foi meio que dar um strafe Só pra ver se ele tava ali mesmo Só que no strafe Ele deu uma bala de susto Foi um reflexo Tipo Foi uma cagada Fala a verdade Né cara Vamos conferir aí Peguei o Sniper Pode resenhar Pode resenhar Pode resenhar Tá plantou Pra você ver Tem dois anos aí Cara Tá na entrada nova Vou flechar Flechei Ele deve tá aqui o médico Falei Nossa senhora Gravei mano Olha o Device Que que foi isso Vamos ver de novo Olha essa jogada Cara Foi um reflexo do caralho Vou flechar Flechei Ele deve tá aqui o médico Falei Nossa senhora Desde essa época Eu jogava de médico Cara Uma puta Deu uma bala Flechei O Deve tá aqui o médico Nó Que isso Médico viu bosta Engraçado Eu gaguejando Então galera Top 1 Minha jogada mais foda No face Sem dúvida nenhuma Foi quando eu tava fazendo Uma live Nas primeiras lives Que eu fiz Contra a Kipe Calma Em CF Todas as jogadas aí Foram em CF E eu rebentei Essa jogada aí Pela dificuldade Por sobrar só eu Contra o time Todos deles Por eu tá de médico Em campo aberto Ter que defusar a bomba Então todo mundo Mirando em mim O tempo cabando ali Eu tinha que defusar Foi uma jogada do caralho Tem na câmera do Paulo O Paulo na minha câmera aí Vou deixar rolar Pra vocês aí Esse vídeo aqui Foi em 5 de 9 de 2016 Deixar o link também Pra quem quiser assistir Pelo menos chega a dar um like Que vale muito a pena Assiste aí Labore chorando Tá aqui aquela fumacinha ali Justamente pra tampar o vermelho Pra eu poder focar só na direita Pessoal Que eu pensei nisso na hora Usar fumaça Igual eu falei Nos meus vídeos de médico Usar fumaça Como uma parede Pra você mesmo Ali não tinha tempo Pra fazer nada não Foi só Nossa Essa jogada Foi do caralho E eu dei muita sorte Porque o cara do vermelho Tava full hit Eu acabei que eu errei O HS nele Como é que vocês vão ver Na minha tela aqui Mas como ele tava full hit Deu pra matar Com uma bala só Então foi um Assim bem do Paraguai Se disfarçado O Paulo ficou doido Olha o catatau Saudade Olha o catatau Da hora mano Pessoazinho Agora na minha tela Tá aqui uma granadinha Pra ver se não tinha um médico Campeonando ali Eu fumacei Como sempre né galera Faltava pouco tempo Pro round acabar aí Mas Vamos ver aí Olha lá Eu vi que tinha dois ali Eu já saí de fora Deu um tiro pulando Nesse engenheiro aí Cara Eu pulei Meio no susto ali Esse aqui que eu errei O HS Mas tava miado O Jeff mano Gente fina demais O Jeff E aquele ali Tava meio na fumaça Ele errou o tiro de mim Tomou uma A jogada foi muito da hora Aí eu consegui defusar E desarmar a bomba ainda Então é isso aí pessoal O canal aí Pra quem tá chegando agora Tem uma playlist De 60 Deve ter uns 53 Clown moments Meu aí Muito foda Tem uns tem de 10 minutos Então no dia que você não tiver aí Querendo ver uns vídeos bacana aí Uns vídeos de edição Só jogada bacana É só colar aí Também quem chegou agora Tem muito tempo que a gente não posta Tem uns funny moments Aqui também Que pra mim São os melhores vídeos do canal Os quatro primeiros Foram o Motef Que fez muito foda E o último foi o Caduzão Esse quarto aqui E o primeiro Estão sensacionais O canal tem muito conteúdo bacana aí Pessoal Pra quem não sabe Tem as playlists Eu tento dar uma organizada aqui Muitos vídeos que vocês pedem Pra fazer de dicas Eu já fiz Tem uns vídeos aqui Ó É Eu vou mostrar pra vocês rapidamente Aqui Já deixa o seu like aí Deixa eu mostrar aqui Cadê Tem uma playlist aqui Não nem edit Tem uma playlist aqui Só de dicas É dicas como jogar Um trenzinho Deixa eu ver Aqui ó Esses primeiros vídeos Estão bem desatualizados Foi o Cholas que fez Fez em 2014 É uma noção muito Muito superficial mesmo Mas quem tiver começando a jogar Também a qualidade Não tá muito bacana Não Mas aqui tem vídeo Que o Devise fez Se não segurar o recuo da K Ditorial do Cholas Como Tila Leg Isso aqui de Warbox Isso aqui era na época Que era modinha Fazer vídeo pegando Warbox E fazer falando Que era tutorial Eu sempre falei Que eu nunca acreditei Nessas coisas de tutorial não Isso aqui é umas dicas Que eu fiz de fuzileiro É Dicas do Luan Minhas dicas de médico aí Tem dicas de sensibilidade Dicas de engenheiro novamente É Análise do Luan aí O último vídeo de médico Que eu fiz também Pra quem não assistiu Dei dicas importantes Aqui é o Seria aqui É falando Os pixels do mapa Como é que chama Os locais Coisa que você sempre pede Pra eu fazer Mas eu já fiz De bastante mapas Tem algo pra eu fazer ainda Vou ver se eu acabo aí E aqui é um Uma série do Switch Também Que acabou que ele não animou Continuar Porque ele não Deu muito trabalho Pra ele fazer Ele não gostou Bastante O feedback que ele teve Não motivou Pra ele fazer mais Então é isso aí pessoal O canal aí Topzera Falar pra você se inscrever Na página também Aquela balinha que eu dei No médico Eu postei na página Eu tô sempre postando Jogadinhas lá Então é isso aí Tamo junto Tchau Tchau